Um jogo que vai começar agora. Você tá vendo as marmitas que estão entrando, né? Tô vendo, tem isso que eu tô reparando. Mariano, meu amigo, ele nomeou isso de marmita quando ele veio aqui uma vez. É pintura, cara, senhor? Exatamente. Gente, essa mulher é boa. Caramba. O que quer dizer que elas estão peladas? Pelada, pelada? Não, né? Estão com o corpo pintado. Vai começar o jogo dos sete erros, senhoras e senhores. E pra brincar com a gente no jogo dos sete erros, a gente vai chamar aqui os mais novos solteiros do pedaço. Não, 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 o Luan já veio, o Luan já tá aqui, mas tem mais gente. Tem gente, olha, e também, ó, esse cara, ele é do seu time. Do meu time? Porque esse gera uma gritaria da p*** também, você quer ver? Pode entrar aqui, Tiziane Pinheiro e Matheus Vedeiro. E aí, rapaziada? Temos de volta na área. Oi, gente! E aí, valeu! Que saudade que eu tava de uma frente. E aí, gente, beleza? Agora sim, hein? Agora sim! Vem cá, Matheus. A gente tava com saudade de você. Depois de a gente acompanhar você todos os dias da nossa vida durante três meses, aí dá uma saudade, né? Você tá acostumado já a ficar em casa sem câmera? Cara, agora, ó, por incrível que pareça, a gente começou a fazer um outro reality agora. Acredito? Que reality? Ah, o meu aí, juntamos uns loucos. Como é? Um tipo reality seu? O meu dia a dia. Ah, pra, tipo, retribuir o carinho aí da galera, entendeu? Ah, você tá gravando o seu dia a dia. Era uma ideia que a gente tinha essa. A gente queria fazer isso. Como é que é seu dia a dia? É muito louco? Ah, um pouquinho, né? Tiziane Pinheiro. Nossa, querida Tizia. O Mionzinho, o que, o quê? O Mionzinho tá com saudade de sua, Tiziane. Dá um abraço nela, Matheus. Agora que a Tizia tá solteira, o Mionzinho bota as asinhas de fora. Porque toda vez que ele vinha, que você vinha aqui no programa, o Mionzinho queria dar uma chavecadinha, mas tinha medo de ser demitido, né? Você está demitido. Aí agora o Mionzinho pode te abecar um pouquinho. Que isso, Mionzinho? Ele tá em casa, tá em casa, é amiguinho. Entendi. Presta atenção vocês dois solteiros aqui, um de cada lado. Eu vou começar o jogo. É o seguinte, é muito simples. A gente tem duas pinturas aparentemente iguais. Mas elas têm diferenças. Tem pequenos detalhes, pequenas diferenças entre elas. E vocês vão ter que descobrir. Para de olhar agora, Matheus, não pode olhar. Tá bom. Nem pra pintura e nem pro resto. Se segura agora. Ele tá olhando o bumbum. É, né? Que bumbumzão demais. Agora ele pode olhar. Tem diferenças, tá? E vocês vão ter um minuto para adivinhar essas sete diferenças. Certo? Então podem vir os dois pra cá. Nós vamos começar então pelas damas. Ticele Pinheiro, você vai primeiro. Nós temos dois bombeirões. Mas não, o bombeiro é pra mim, né? O bombeirão é pra você. Ah, bom. Você acha que ia dar o bombeirão pro Matheus? É o que faltava, né, velho? Aí não dá. Trazer o maluco até aqui pra dar os bombeirão pra ele. Vem pra cá os dois bombeirões. Podem ficar aqui no logo do Legendários. Esses são os bombeirões da Beringela, né? Pelo amor de Deus. Ó, fiquem aí. O pessoal em casa tá vendo. Vocês estão vendo aí os dois bombeirões de frente. A gente vai começar o jogo. Lembrando que não vale dobras. Dobras nem volume, nem... Não. É que eu tô vendo que um tem mais peito que o outro. Ó, volume. Não, aqui ó. Esse peito é maior que esse peito. É um volume maior. Vem pra cá, Tiziane. Você foi a primeira que reparou que tinha diferença no volume. Presta atenção. Isso que dá a solteira da pessoa. Vamos lá. Você vai ter um minuto pra marcar os sete erros, Tiziane. Um. Três. Já? Peraí, só fica perto. Não, não, não. Calma, eu vou falar já. Tem que correr? Se você quiser, você tem um minuto, né? É melhor correr. Relógio na tela. Um minutinho, Tiziane Pinheiro. Três, dois, um, valendo. Vai, Tiziane, uma dos bombeirão. Já marcou no mamão, marcou na mangueira. Já tinha visto. Do lado da mangueira, rapaz. Gente. Olha, ela olhou ali e foi pro bumu. Aqui ó. Olha, tem meio na porpa. Erro na porpa. Tiziane, o tempo tá correndo, Tiziane. Você já marcou alguns erros. Vai lá, continua. Tem sete erros entre o bombeirão e o outro. Aqui tem um negócio que não tem amarelo. Isso, vai falando e vai marcando. Peraí, quanto já deu? Não sei. Ah, vai achando mais. Tem que achar tudo. O que você tá olhando aí, Tiziane? Aqui também, ó. Aqui tem dois. Não é só aí que tem, viu? Tem mais pra baixo, tem mais pra cima. Baixo? Tem. Tem. Tem nada. Vamos lá. Não vale e dobra, hein? Bumbum, já vi. Olha os detalhes. Olha os detalhes. Por que eu tô olhando também? Já falei, aqui tá errado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já tem sete. Ah, é? Você achou que tem sete? E acabou o tempo ainda? Eu acho que elas assou todas. O tempo acabou agora. Vamos ver. Volume não vale, Tiziane. Esses são os berigelos, quer dizer, os bombeiros. E agora vem pra cá. Dávio Belíssimo, uma salva de formas pra ele. O maior artista plástico de pintura corporal do país. Vem pra cá, Dávio. Vem pra cá ajudar a gente. Mostra um erro, Juju. Aqui. Aí é um erro, Dávio? Isso, é um erro. Aí é uma caneta que no de lá não tem. E nesse eu coloquei a caneta. Uma canetinha no bolso. Isso. Que é uma coisa boa pro bombeiro, né? Claro, pra anotar o que tem que fazer. Anotar as coisas pra não esquecer. Então já foi um erro. Aqui do lado do negocinho, aqui ó. Esse traço aqui tem, aqui não tem um traço. Aqui. Tá faltando um tracinho. Isso. O que que é o tracinho, Dávio? Tá faltando esse pino embaixo. Mostra no outro, Juju. Pra que que serve esse pino? Ah. É pra eles amarrar pra descer. Pra soltar o pino da granada, né? É pra perder. Sabe como é que é, né? Os bombeirão. Juju, tem mais aonde? Tem mais aqui no cinto. No cinto? Isso. Que aqui tem mais listras que o outro. Isso. Então mostra um e mostra o outro. Isso. Isso é um erro mesmo, Dávio? É um erro. É um erro. Proposital. Qual mais, Juju? Três erros até agora. Agora é atrás. São sete, hein? Não, no lado. Do lado aqui, ó. De ladinho. Aqui. É de ladinho. Não tem o desenho que tem aqui. Isso. Ah, um tem desenho, outro não. Confere, Dávio. É o brasão. E agora vai ter que virar de bumbuzão. Quatro erros, hein? Aqui eu não sei o que que é. Aí tem um erro, Dávio? Não, isso não é erro. Não, 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 não. Não, é no bumbum, no bumbum. A gente vai chegar lá. Para de ficar falando só do bumbum. Tem primeiro uma marcação só aqui, ó. Nitidamente, ó. Ela marcou aqui na nuca do berinjela 1. Não, mas eu marquei. Que não marcou no berinjela 2. É, eu marquei porque eu tava afim de desenhar o pescoço dele aí. Ah, tá. Muito bonito. É, foi só isso. Hora de brincar. Então são quatro. Não valeu esse último, hein? São só quatro. Vai. E aqui? Aqui também tem mais listras. É o mesmo. É o mesmo erro. Já foi. Tudo bem. Então não vale. Continuação do cinto e o bumbum. Eu tô falando do bumbum. Mas calma, a gente vai chegar lá. Porque o que importa agora é o cinto. Esse não valeu, então. Não valeu porque é a continuação do outro erro. Tá bom, mas valeu aquela hora. É que o cinto todo, eles são... Já marquei. Já marquei. Já marquei. Não vale duas vezes. Então são quatro. E agora na banda. Apertando o bumbum. Não, eu tô unhando. Aqui. Na nádega. Cuidado. Um tem botão e outro não. Esse era um erro. Isso. É um bolso diferente do outro, né? Não tem essa lapela com o botãozinho, o outro não tem. Certo. Então são cinco que eu comprei. Agora eu não sei onde mais tem. Você marcou mais algum? Você não marcou mais nenhum. Faltam dois. Tem um aqui no ombro. Ah, ela marcou um aqui também, ó. Tem outro aí? É, marquei no botãozinho que faltou. Ah, tem um desse lado agora. Aqui. Tem um botão aí e o outro, Juju? Tem um botão. Cinco. Um tá amarelo, o outro não. Aqui tem uma cor e aqui é outra cor. Ah, os dois tem botão, mas são de cores diferentes. Então são seis erros. Seis erros. Você tá quase lá, Tiziane. Eu tô quase lá, mas eu não achei o sétimo. Peraí, deixa eu ver o sétimo. Peraí. Tem. Olha direitinho, Tiziane. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Ai, eu não consigo mais ver. Vamos ver se acha o sétimo. Eu já achei. Você te vê lá no meio que não olha muito. Eu já achei. É na berinjela? O W deu uma dica boa. Não vai falar besteira, hein, Tiz? Atrás, galera? A galera vê melhor que eu. Aí, lá de longe. Aonde? Você não consegue ver. Na cabeça? Não. Mas quem diz isso, isso não vale. Isso não é pintura. Não, não é isso. Vem pra cá. Cabeça não vale. Mostra onde tá o erro. Cadê? Cadê? Tá nesse ilhós aqui. Aqui tem. Ah, o botãozinho. O botãozinho aqui, ó. Branquinho do ilhós no bolso, ó. Só pra confundir. Mostra o outro aí, Ju. E aqui não tem. E ali não tem. Esse seria o sétimo erro. Eu tenho tanta coisa pra reparar. Eu vou reparar nessa pintinha branca. Ah, não tá, né, gente? É verdade. Me ajuda aí. Aqui atrapalha, distrai. A hora que você falou que você ia reparar na pintinha, meu coração parou. Eu não sabia pra onde ia esse jogo, mas... Ó, você foi muito bem. De sete, você acertou seis. Ah, foi ótimo. Foi muito bem mesmo. Meuzinho, fica com a tia. Você tenta não chavecar demais. Matheus, vem cá. Vamos lá. Tá preparado? Lógico, sempre. Podem, por favor, então, berigelões. Virem pra lá. E as marinheiras. Vem pra cá, Camila e Marisol. Que marinheirona, né? Muito boa. Parabéns, as duas. Parabéns, gente. Pessoal de casa, vocês estão vendo aí. A Camila e a Marisol, nossas marinheirinhas de frente. Já tá valendo. Eu quero ver se vocês aí em casa conseguem acertar os erros, hein? São vários detalhes, hein? Vocês estão vendo agora elas de costas. Não vale dobra, tá? É erro mesmo. O erro é proposital. E agora, Matheus, tá entre nós? Alô. Muito grande. O Matheus tava assim, ó. É nóis. Tô procurando o erro. É, mas calma que não tá valendo ainda. Não pode, não pode. É só quando valeu um minuto, hein? Relógio na tela. Você tá agilizado hoje? Tô, hoje eu tô. Hoje você tá. Hoje ele pode olhar bem. Lembra que é só um minuto, hein, meu velho. Tem que ser mais ágil do que o comum. Preparadas? De frente. 3, 2, 1. Relógio na tela. Valendo, Matheus Verdeiro no jogo dos 7 erros. Já marcou ali no amigo. E ele olha. Olha pra cá, olha pra lá. E foi pra trás já direto. Foi pro bacon. Marcou um baconzão ali. Ah, ele já tinha olhado o bacon. Dois baconzão ele marcou. Meu Deus, é muito grande. Melhor a gente, o cabelo. Pode tirar o cabelo pra não atrapalhar. Olha todos os detalhes. Os detalhes, parceiro. Nossa, mano. Tem mais coisa do que a zona de agrião. Pode olhar pra cima um pouquinho. Tá mais difícil aqui, hein? Eu já vi mais um aqui. Eu também não. Será que tem um aqui? Vai ter pirou o mamar. Olha bem, olha bem. Olha o papá. Olha o meu braço. Tá perdido. Concentra, concentra. Por que é isso aí, Bugu? Vai ter pirou o mamar. Vamos lá. Caramba, tá difícil, cara. Eu tô vendo aqui, ó. Eu posso chegar mais perto? Pode, eu acho que pode. Tem um aqui, ó. Pelicão. Esse jogo aí é bom, né? Esse jogo tá ótimo. Eu tô adorando, sacanagem, né? Gostei desse jogo. Aqui, ó. Vai lá, pode? Ajuda, ajuda. Aonde? Aqui, ó. Tem um riquinho aqui, ó. Ó, valeu esse. Valeu esse. Valeu esse. O Luan chegou. Ele viu o desenho. Um segundo, ele achou um erro. Isso é que é faro. Isso é faro de solteiro, rapaz. Correria. Ele chegou no ar e já acabou um erro direto. Muito bem. Matheus, pode estar aqui do lado. Desconcentrado aqui. Desconcentra, né? Por que? Então, ah, porque... Ele não olhou pro lugar certo. Tinha um óculos. Aqui, ó. Achei que tinha um aqui. Aí eu fiquei meio assim de riscar. Ficou com medo de riscar. Fiquei com medo. Com medo não. Meio assim, entendeu? Tá um pouquinho diferente. Eu vou ter que assumir que você tem um pouco de razão. Mas a gente vai pro gabarito agora com o W. Tá. Então, Juju, por favor, mostre nas duas marinheiras os erros que o Matheus marcou. Ele assou aqui na gravata que tem um desenhinho diferente. Uma tem uma listra e outra tem duas. Outra tem duas listras. Uma tem duas, a outra tem três. Esse é um erro. Isso. Um erro. Um erro, então, computado. Qual é o outro erro? De lado, meninas, por favor. Não, tem que virar pro mesmo lado. Isso. Pode ser esse lado aí. Pode ser esse lado aí de trás. Aqui tem só um passante. Isso. E nela tem dois. No cinto. No cinto, então, tem um passante e outro tem dois. Isso, então, calma aí. Aqui contava um. Contava um só. É um erro. Um só, né, W? Não, um tem dois e tá nas laterais e o outro tá no meio. Mas é um erro. Ele acentuou, é um erro. É um erro, tá certo. Então, são dois. Muito bem. Três erros. Aqui no bacon. No baconzão? Ela tem um bolsinho e aqui não tem um bolsinho. Isso é impossível de não achar. Caramba. Já chegou de longe. Três erros até agora. Meninas, podem virar aqui de frente pra mim. Isso. Ele marcou mais um atrás também. Não, de lado aqui. Isso aí. Tem um. Até aqui foi do Luan. Aqui, ó. Aqui, ó. O Luan chegou e já chegou marcando. Então, são quatro. Quatro erros. Matheus Verdeira acertou quatro. E a gente precisa descobrir mais três. W, ajuda a gente. Aqui, achei. Isso. Qual que é? A estrelinha. Ah, olha só. Aqui tem um. Aqui falta. E esse tava na cara, hein, Matheus. É, não olhou pra mão da menina? É que você tava ocupado olhando outras coisas, né? É isso. Qual mais? Qual mais? O botão também aqui da frente. Aqui? Ele é redondo e o de lá é quadrado. Ah, é. Aqui é quadrado. Ah, um é redondo. Esse eu achei que você ia acertar, Matheus. Esse aí tá na área ali, né? De trabalho. Era pra você observar bem, Matheus. É que ele só olhou no meio. Então, agora seria o seis. Tá faltando um. O último erro tá na âncora. Na âncora? Isso. Um tem a pontinha da âncora, o outro não. Ah, é verdade. Ah, aqui. É flechinho. Esses detalhes passam muito desapercebidos, assim, né? Nossa, muito difícil. Quando a gente tá na correria, passa desapercebido demais. Então, deixa eu relembrar o placar geral. Tiziane acertou seis. Matheus Verdeiro acertou quatro. Quem venceu foi Tiziane Pinheiro. As mulheres arrastam. Ele ficou muito... Né? É que tarde. Eu fiquei nervoso. Ficou. É muita mulher. Muita informação, né? Muito obrigado, W Veríssimo. Obrigado, meu. Parabéns pelo seu trabalho sempre maravilhoso. Esse jogo é muito divertido. Uma salva de palmas pro W Veríssimo, pras nossas marinheiras Camila, Marisol. Que beleza, viu? Olha, a gente ficou muito triste com a saída do Gugu, né, meuzinho? Mas feliz porque agora elas podem vir um pouquinho no Legendários, né? Muito bom. Beijo, meninas. Valeu.